Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos liberar todos os nossos pedidos e necessidades nas mãos de Deus e clamar para que Ele realize cada um segundo a sua vontade. Por isso, nós já vamos começar a agradecer ao Senhor antes mesmo que esses pedidos se tornem realidade, pois nós confiamos que tudo o que pedimos ao Filho em oração, o nosso Pai que está no céu nos dará. Então, nesta manhã eu te convido a orar agradecendo a todas as bênçãos que já estão chegando na sua vida. E que comece desde já a se sentir como se todas elas já existissem na sua vida. Vamos agradecer com fé por tudo o que ainda virá. E através da nossa fé no poder de Deus em nossas vidas, as coisas que ainda não vemos vão começar a se realizar. Então, vá pensando com carinho em todas as bênçãos do Senhor e profetize todas elas escrevendo com fé a nossa frase da vitória. Senhor, eu já te agradeço por todas as bênçãos que já estão se realizando em minha vida, em nome de Jesus. Profetize, amada, e entregue para Deus. Senhor, eu já te agradeço por todas as bênçãos que já estão se realizando em minha vida, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 9 de junho de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por todas as bênçãos que já nos concedeu e por todas que ainda não estão nas nossas mãos, mas que a tua infinita bondade e misericórdia já reservou para nós. Confiamos em ti, Senhor, no teu agir em nossas vidas e nas tuas promessas que já estão se cumprindo em nós. A tua providência não falha e tudo o que pedimos e necessitamos já está vindo para nós. O teu amor e o teu cuidado nos envolve e nos protege de todas as ciladas que o inimigo preparou para nós. A tua paz nos acalma e a tua sabedoria nos direciona para os melhores caminhos. A tua força nos conduz a seguir em frente e o teu Espírito Santo nos faz vencer todos os obstáculos e desafios. A tua palavra nos motiva e nos faz querer seguir os teus passos. A tua verdade nos ensina e a tua justiça nunca falha. O teu poder nos abençoa e nos traz tudo aquilo que pedimos com fé. Então traz agora, meu Pai, tudo aquilo que pedimos e que necessitamos. Vem, Senhor, e derrama as tuas infinitas dádivas sobre nós. Purifica nossa alma e renova as nossas energias. Fortalece os nossos planos e realiza todos os nossos projetos. Gratidão, meu Pai, por todas as portas abertas e caminhos liberais. Por todas as oportunidades que estão surgindo para nós e por todas as bênçãos que estão sendo derramadas por ti. Gratidão, meu Deus, por cada bênção recebida. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui neste momento. E gratidão, meu Pai, por nos amar tanto assim. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, o nosso coração hoje está cheio de gratidão por ti, meu Pai. E por tudo que já recebemos das suas mãos. Sabemos, Senhor, que muitas bênçãos já estão chegando, tantas que nem conseguimos contar. Bênçãos de prosperidade, bênçãos de fartura, de cálices transbordando, de mesa farta e de celeiros cheios. Bênçãos de multiplicação, meu Deus. E muitas outras bênçãos que ainda estão por vir. Ó Senhor, nós somos gratos por todas as bênçãos que derrama constantemente em nossas vidas. E que nos faz mais que vencedores. Pedimos a ti, meu Pai, que entre na nossa casa e que derrame as tuas bênçãos sobre toda a nossa família. Acaba com todas as brigas e contendas. Desfaz com toda discórdia e desunião. Estrutura o nosso lar, Senhor. Reconstrói os relacionamentos em crise e os casamentos que se acabaram. Traz esse esposo de volta, meu Pai. Este filho que está nos vícios e no mundo das drogas. Prospere este lar, meu Deus. Traga comunhão entre todos, a união e a harmonia, o respeito e a compreensão. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ponges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em João, no capítulo 14, versículo 13. E diz assim, nas palavras de Jesus para nós. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as bênçãos que nos concede quando pedimos com fé em nome do teu Filho. Somos gratos, meu Deus, por todas as tuas misericórdias e por perdoar os nossos erros e defeitos. Somos gratos pela vida que nos concede e por nos sustentar até aqui. Somos gratos pelo alimento na nossa mesa, pela cama que descansa o nosso corpo e pela casa que nos abriga. Somos gratos pelos teus livramentos, Senhor, por todas as coisas que nos livrou até hoje. Somos gratos pelo teu cuidado, meu Pai, e pelo carinho com que conduz as nossas vidas. Somos gratos pelo nosso trabalho, meu Deus, e por nos conceder a renda para trazer o sustento para a nossa família. E somos gratos, meu Pai, por todas as bênçãos que derramar infinitamente sobre nós. E por muitas outras que ainda virão. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Unipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da motandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, resumiu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por responder a todas as nossas bênçãos e por nos dar ainda mais do que pedimos ou pensamos. Agradecemos a ti, meu Pai, porque já afastou todo o mal da nossa vida. O Senhor já repreendeu o inimigo e acabou com toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Desfez com os laços de morte, tirou os espinhos e cobras venenosas. Quebrou as correntes, soltou as amarras, tirou as pedras, derrubou as muralhas do nosso caminho. Afastou os assaltos, acidentes, balas perdidas. As bênçãos do Senhor estão por toda parte e não nos cansamos de te agradecer a todo momento. Somos gratos por tudo, Senhor, e queremos continuar entregando a nossa vida em Tuas mãos para que a Tua glória continue se manifestando em nós e que a Tua vontade prevaleça acima da nossa. É isso que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.